Não dá pra comparar Não dá pra explicar Não tem como entender o seu poder Um Deus tão grande como o nosso Deus Que faz o que ninguém pode fazer E mesmo sendo assim tão grande Ele escolheu morar dentro de mim Esse Deus não tem limites Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz ninguém explica Se for preciso Ele manda o sol parar Ele faz o que quer fazer e ninguém pode questionar Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz ninguém explica Se for preciso Ele manda abrir o mar Ele faz o que quer fazer e ninguém pode questionar Oh, 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 oh E mesmo sendo assim tão grande Ele escolheu morar dentro de mim Esse Deus não tem, será que você pode levantar as suas mãos e dizer Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz ninguém explicar Se for preciso Ele pode o sol parar Ele faz o que eu fazer e ninguém pode questionar Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz ninguém explicar Se for preciso Ele manda abrir o mar Ele faz o que quer fazer Será que você pode levantar as suas mãos e dizer Esse Deus é sem limites, esse Deus é sem limites Ninguém vai parar, te impedirá Traz a existência o que não existe Esse Deus é sem limites Esse Deus é sem limites Ninguém vai parar, te impedirá Traz a existência o que não existe Traz a existência o que não existe Será que você pode levantar as suas mãos o mais alto que você pode E declarar que esse Deus é sem limites E declarar que esse Deus não tem limites Para agir na sua vida Traz a existência o que não existe Esse Deus é sem limites Esse Deus é sem limites Ninguém vai parar, te impedirá Traz a existência o que não existe Esse Deus é sem limites Esse Deus é sem limites Ninguém vai parar, te impedirá Traz a existência o que não existe Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz, ninguém explica Se for preciso Ele manda o sol parar Ele faz o que quer fazer e ninguém pode questionar Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz, ninguém explica Se for preciso Ele manda abrir o mar Ele faz o que quer fazer e ninguém pode questionar Oh, aleluia Operando Ele quer impedirá Assinto Ele quer impedirá Ele é contigo, Ele é contigo Ele é contigo, Ele é contigo Diga aí só Esse Deus é sem limites Esse Deus é sem limites Ninguém vai parar, te impedirá Traz a existência o que não existe Ninguém vai parar, te impedirá Traz a existência o que não existe Ninguém vai parar, te impedirá Traz a existência o que não existe Ninguém vai parar Traz à existência o que não existe